pra acharem então vamos começar do zero primeiro de tudo sites aconselháveis para baixar filme para ver os trailers dos filmes que estão saindo em DVD esse aqui é um deles é o www.turbult.ca Califórnia, K-A-C-A, ok, daí mostra semanalmente o que está sendo lançado, geralmente lançado na terça, e eu vou baixar, e, bom, enfim, esse aqui pode ver o trailer, enfim, nesse site que estou, estou vendo o trailer, nesse site também, que tem os lançamentos da semana, que tem filmes de seus pais do ano, conselhados para ver, tá, é isso aí, enfim, vou baixar, tentar baixar esse filme aqui, ó, Prometeus, o filme foi lançado em junho, então deve estar disponível tranquilamente, bom, peraí que eu já pesquisei, aí lá, Prometeus, torrent, começa assim, né, o que que eu aconselho, ó, aqui eu teria algumas torrents, esse aqui é, não existe, né, só para se matar, ó, aqui eu já teria uma boa ideia, esse K-A-T é bom, então vamos lá, vamos no Kikestorrent, então vamos lá, vamos no Kikestorrent, aqui não achou muita coisa, vamos tirar esse, procura aqui, Kikestorrent, isso aí, então aqui ó, as versões, número de seeds, deletes, tem, tamanho e número de arquivos, é aqui ter os comentários, Kikestorrent, tá, não é bom, dvd hip pego no dvd o tamanho está ok esse refil a 13 fio aqui é boa qualidade talvez tenha hd canal pack afirmado na cenoura então se eu quiser assistir um montador e até mesmo na tv esse aqui de 1.5 giga é aceitável eu clico né e vou lá para a página de download refil pro.wav vamos lá depois do download vai fazer baixar uma coisa aqui tem que ter o download a gente aqui é o download esse aqui é o 3.0 a última versão hum 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 para o multimentar ainda vamos aqui baixou o arquivo torrent eu pego ele posso fazer isso e jogo no pasto e onde eu quero que só vá ok e aí está baixando consegue download beleza informações só recomendo para da site e então começando meio baixo realmente isso aqui está tranquilo então basicamente é isso eu aconselho se não acharam nesse site aqui quer baixar uma versão vamos ver se tem uma versão em blu ray vermelho aqui primeiras versões em blu ray essa versão blu ray 720p é muito bom opa esse aqui aqui o x34 hd parece aconselhável torrentes esquece torrentes não esse aqui parece um t720 mesmo que tem 4gb aqui tem os comentários comentários como é que é how to open this file, what the fuck, your reader this file is 100% fake aposta, talvez não tenha um google ai ainda deve ter, só que tem que procurar um pouquinho mais então basicamente procurar humm, esquece, esquece, peraí aqui eu tiro o blu ray, talvez eu ache 720p, é o que eu quero torrent de pitch torrent crazy é isso ai enquanto isso, baixado da 100 e pouco, ta meio lento tá meio estranho assim, vai ta esquisito, mas isso ai bota lá o que tem que botar e joga no mitode depois no mitode ele vai baixando vamos ver que eu baixei aqui ó bd, amiable é muito bom também extensão é isso ai white snow e vamos baixando valeu pessoal, até mais amém 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 amém